No episódio anterior, a família Durante precisou rever os maus hábitos que tinha na hora de usar o banheiro. Muita pegação no pé, as duas não deixam de jogar o lixo no vaso sanitário. Eu sei que isso daí acarreta num gasto maior de água, porque muitas vezes a gente tem que ficar apertando a válvula. E, consequentemente, isso pode acarretar em danos no encanamento. Com as dicas da Sabesp, a família Durante entendeu sobre a importância dos novos hábitos de consumo na hora de usar o banheiro. Mas para afastar o desperdício de vez, foi preciso fazer uma troca importante. A gente viu aqui que a Isa possui um mecanismo simples de descarga, que possui só um botão para acionamento. O mecanismo de descarga hidradu universal pode ser aplicado em qualquer bacia e permite que a Isa acione meia descarga ou descarga completa. Isso quer dizer que vai consumir 3 litros de água ou 6 litros de água, trazendo uma economia de até 60% na água consumida. Entre flagras, desculpas e novos hábitos, a família Durante chegou à quarta semana do Batalha em Família aprendendo e mudando muitas coisas. Mas para provar que eles merecem mesmo os prêmios, eles vão precisar encarar um dos desafios mais difíceis até agora. Família Durante, estamos na quarta semana do Batalha em Família e a partir de hoje vocês precisam mostrar que vocês aprenderam os novos hábitos. E ao final do mês, se as contas mostrarem que vocês não economizaram, aí vocês já sabem, né? Mas eu não posso ir embora sem dizer que um dos maiores ladrões de economia ainda está convivendo com vocês, os gastos com a lavanderia. Eu tenho uma certa dificuldade com a Isabela, porque ela é muito teimosa, tudo tem que ser muito do jeito dela. E não adianta eu falar, Isa, usa menos água, Isabela, primeiro passa um pano e depois você utiliza de novo um outro pano molhado. Não, tudo ela tem que jogar água, jogar água, jogar água e aí nisso tem um certo desperdício. O problema maior é meu pai, que ele toda hora, ele tira uma camisa, tira uma calça ou se não pega uma toalha e coloca para lavar e pega um novo. Eu acho que isso daí está sendo a maior dificuldade, minha mãe tem que lavar a roupa todo dia. E o que será que a consultora da Sabesp vai dizer sobre isso? Hum, essa máquina aqui está muito vazia. Precisa acumular mais roupa para poder fazer ela usar a máquina. Então, deixa a máquina cheia e aí sim faz uma lavagem, senão você gasta duas máquinas para lavar o equivalente a uma, está desperdiçando água. Uma dica de ouro, hein? Três usos e uma água só. Roupa branca, roupa preta e lavagem da casa. Com a mesma água você consegue fazer os três. Essa dica economiza bastante água. E aí família, vamos melhorar isso? Sim. Ótimo. No Batalha em Família tem dois lados, novos hábitos de consumo e equipamentos de alta tecnologia. Para isso, a nossa parceira Fernanda vai ajudar numa troca que vai ser fundamental para vocês economizarem. E aqui na área de serviço, a gente vai colocar como sugestão a torneira Ida Plus para tanque. É uma torneira também super legal, porque ela tem esse adicionamento aqui super fácil, que você abre e fecha rapidamente. Ela tem uma proteção de cor que o sol bate aqui bastante. Então, por ter essa proteção, a cor não descasca e não desbota. E ela tem também um arejador, que ajuda a economizar água em até 50%, porque mistura o ar com a água. Bom, Família Durante, agora é com vocês. Eu volto no mês que vem para saber se vocês conseguiram colocar em prática todos os novos hábitos de consumo e assim economizar tempo e dinheiro. Lembrando que se as contas apontarem que não houve economia, aí vocês perdem todos os prêmios. Família Durante, eu estou torcendo por vocês. E no mês que vem eu volto e espero que com boas notícias.